Música Estamos de volta com o Bom Dia Alep. A Universidade Estadual do Piauí anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo dos cursos de línguas nas modalidades presencial e online. Serão ofertadas 600 vagas gratuitas para cursos de espanhol, francês, inglês, libras e português. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o professor Josinaldo Oliveira. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Bonjour. Good morning. Buenos dias. É um prazer estar aqui falando sobre os cursos em idiomas da PREX, que é para o reitorio de extensão da Universidade do Piauí, na liderança do professor Ivone, de Alencar e do reitor Evandro Alberto. Olha só, professor. Dá até vontade de começar a fazer um curso de francês, por exemplo. Professor, conta para a gente. São 60 vagas, não é isso? É gratuito? O material é gratuito? Como é que vai funcionar? Como é que funcionam esses cursos? Bem, os cursos são totalmente gratuitos, tá? Desde a sua inscrição, o curso e o material todo digital. Você pode baixar, material de alta qualidade. E os nossos cursos são direto ao ponto, André, do que se acontece no mercado. Você tem que passar vários módulos, não sei quantos anos. O nosso são estourando cinco meses. A gente tenta fazer com que a pessoa, no caso em português, é voltado para concursos. Ele pega desde compreensão e interpretação de texto até redação. Aí passa para as peças gramaticais. Já no caso de Libras, é fazer com que a pessoa tenha influência, proficiência e interação para ter a comunicação com a pessoa surda. Francês, inglês e espanhol é comunicação direta para que as pessoas consigam viajar ou receber uma pessoa aqui desde outros países, que fala esses idiomas e saiba ter essa interação ou a comunicação, tendo proficiência e influência nos idiomas. Quais são os campings que serão oferecidos esses cursos? Bem, as turmas que terão presenciais, somente em Teresina. Sim, no campus do Pirajá? É ali próximo do Pirajá, Antigo Instituto Educação Antônio Freire, que é ao lado do Rony, frente ao cemitério São José da Zona Norte. É o presencial. Aí é de manhã, de tarde e noite, dependendo do curso, de segunda a quinta e de sábado, pela manhã. Então vai depender qual o curso. Então é um intensivão, não são aqueles cursos, por exemplo, porque tem uns cursos na UESP, que são aos sábados, que dura duas horas, não. Ele é um intensivão. É, ele, cada módulo ele tem, aliás, é o único módulo, né? Sim. É o único módulo, diferente dos outros. Sim. Você começa do inicial, se sendo aprovado, vai para o intermediário, sendo aprovado, vai para o avançado. Aí tem alguns critérios. Você tem que ter 80% de frequência e entregar todas as atividades e depois ter uma avaliação de nível. É uma entrevista no idioma. Olha que legal. Português, então é uma entrevista, por exemplo, se for em Libras, tem que ser sinalizada. Se for em inglês, se for em espanhol, falar no idioma. E português, claro, é uma prova que aí é feito nos moldes de concurso, por exemplo. E professor, o que é que vai aprender a escrever, vai aprender a gramática, vai aprender a falar e ouvir também? Porque existem muitas pessoas que têm dificuldades em ouvir, sabem ler o idioma, por exemplo, o inglês, mas sabem pouco ouvir, né? Digamos, traduzir a audição quando a pessoa fala em inglês. Isso. No caso do inglês, francês e espanhol, não de Libras, mas do inglês, francês e espanhol, é preciso que a gente trabalhe muito a questão da compreensão auditiva. Sim. Porque falar você vai até conseguir, mas se você não consegue ouvir, por isso que a gente fala não adianta ter fluência. Sim. Porque, por exemplo, aqui, se alguém pergunta qual é o seu nome e você respondeu que tem 38 anos, você teve uma fluência boa, mas não teve a proficiência em responder aquilo que foi perguntado. Sim. E por isso que é fundamental que o nosso curso trabalhe também a questão da compreensão auditiva. Além de ler e escrever, falar, mas tem que ter a compreensão auditiva para que ele consiga entender o que está sendo perguntado. E agora vamos falar para o pessoal de casa. Como é que faz para se inscrever, para se matricular? Bom, a gente estava desenvolvendo há algum tempo, né? Porque a gente trabalhava com o Google Formulário, então era muito complexo, 40 links. Então, o Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual do Piauí. Desenvolver um sistema, né? Tem uma home page, uma página. Qual é fácil? Você entra lá, prex, P-R-E-X, prexdl.esp.br, tá? Você vai ver uma página bonitinha. Se você tiver, o Adital está onde? Guia de como se inscrever, de como se cadastrar. Está na parte de notícias, tá? Então, prexdl.esp.br, procura a parte de notícias quando você entra, lá você vai estar dizendo como fazer. É muito fácil, né? Lê o Adital com atenção, porque às vezes as pessoas não lêem, depois ficam questionando determinadas coisas. O Adital está muito didático, tá? Pronto, perfeito, professor Josinaldo. Muito obrigado pela entrevista. Fica aqui comigo, que a gente vai... Eu vou chamar uma matéria super especial, tá bom? Eu vou chamar uma matéria super especial.